Olá, pessoal! Vamos falar de ligações intra e intermoleculares? Qual é a grande diferença entre elas? A intramolecular é dentro da molécula, é quando estamos falando apenas, por exemplo, da molécula de água, ok? Essas ligações podem ser dos três tipos que nós já conhecemos. Ligação iônica, ligação covalente, que é a ligação molecular, e a ligação metálica, ok? No caso, a intermolecular é uma interação que ocorre entre moléculas, ok? Então, estamos falando de, por exemplo, moléculas de água interagindo entre si. E aí, o tipo que acontece, olha só, estou falando de moléculas que interagem. Então, nesse caso aqui, acontece apenas a covalente, que é do tipo molecular, ok? Os tipos de força, qual será que é a mais forte, o tipo de ligação mais forte? É o tipo que acontece na ligação intramolecular, na ligação que ocorre dentro de uma molécula. A ligação que ocorre através de uma interação entre moléculas, a intermolecular, é mais fácil de ser rompida. Então, sempre que temos uma ligação intra, temos um tipo de ligação mais forte que um tipo intermolecular. Tranquilo, né, pessoal? É isso!